Congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brilha é quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pai porque sabe que eu sou flex Aê, bundão, só solta o beat Quando o geral aqui em torno de levantar a mão Geral, geral, levanta a mão Geral, 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 geral Quero ver isso aqui cheio de mão, moleque Cê é logo Parece igual de ofurrar aquela parte Que as mãos tentam pegar o crento, cê não parece? Cê é louco Pô, chota o beat do Deira Cri, 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 cri Vem, vem, vem Uau, 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 uau Sabe que hoje eu te bato com muito é otimismo Cangaceira perigosa que conhece o feminismo Aê, tá ligado que eu te mato bem aqui Cê veio pra sorrir, Aline, pra investir Sorri mesmo, mano, enquanto cê já tá na pista Pois eu vou tirar os teus dentes só pra fazer uma canjica Aê, tá ligado, mano, aqui no improviso Aliás, mano, nessa boca só serve pra isso Cê fica sorrindo mesmo, mano, aqui é suporte Sorri mesmo, cê tá vacilando em frente à morte Aê, tá ligado que aqui não é brincadeira Hoje cê sai dessa batalha e te mato com a minha peixeira Pô, cê tá ligado, mano, né, MacTube Cangaceira underground hoje pra você não pôde Oê, que bate em frente à minha peixeira Ué, que bate em frente à minha peixeira E aí, vem, 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 vem Pra mim te pôr na panela, é só entortar seu pescoço Caralho, vamo ver se cê consegue entender Só isso, que eu vim aqui parar de fazer Sem maldade, só rima é ruim, meu Deus, minha nossa Alguém me fala quando que a Pop veio da roça Não deu, perdeu, não tem como, não tem como Não vem como Que onde é essa, meu irmão? Vamo lá Barulho para quem que eu sou da Zimas, da Aline Barulho para a Zimas, do AJ O AJ, terminou, começa 30 segundos, hein, barulho Geral, com a mão pra cima, geral, geral, geral Vem, 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 vem Mano Cê grita que você é feminista, então para, meu mano, eu vou te dizer Sua luta não é somente você gritar, é você vir aqui e fazer Cê não conhece a história, mano, então pega aí, pega sua senha Se eu falar que cê é feminista, caralho, cê não representa Maria da Penha Só porque cê grita aqui no microfone, mano, para de hipocrisia Na frente ela é feminista, por trás das câmeras pra te faria Essa que é a fita, sem maldade, sabe qual que é a que meu truta? Não adianta com a câmera ligada, vou se mostrar até a conduta Se fora dela a sua conduta se apaga Mano, cê é verme, no máximo cê morre igual praga Tio, cê não vale nem a porra de uma baga Era melhor eles terem chamado outra mina pra dar vaga Hoje é pop, isso aqui é sem brincadeira Hoje na batalha deixo chaves na chuteira Cê já tá ligado, mano, que eu falo a altura Fora da câmera, depende do que é postura Até porque mano, moço na improvisação Tudo que é errado é só ponto de visão Moço pra você que aqui VC foi só cuzão Do segundo na facã, então Aline, ataca então Pois, mano, sabe que eu é um moço? Com certeza que isso aqui é conteúdo Aline, aqui já demonstra que nessa batalha, mano, aqui eu fico tudo Tô falando as neiras, mano, sabe que Aline aqui sabe qual é Eu represento aqui não importa sendo homem ou sendo mulher Sabe por quê? Aline te bate, mano, aqui nesse free Tá ligado que não é homem e mulher, aqui é MC MC Pau, 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 pau É que foi totalmente sem sincronia Terceiro, terceiro, terceiro Foi bastante gente, só que tudo fora do tempo Então mano, é terceiro round, baby Parecia a torcida do Santos Velho, novo e criança O round e o bagulho vai ficar louco Sem maldade, caralho Cês tá aqui até agora, mano Levanta a mão, faz favor, tio Cês tá barulhinho Muita gente dentro aqui, mano Então eu acredito que cês não vieram aqui pra ficar Tu, é certo? Pau, 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 pau É só o cíndio mais pesado da trégua que incender e cê batalha Não tem, não tem É só o cíndio mais pesado da trégua que incender e cê batalha Não tem, não tem É isso então, que grada, satisfação, certo? Mano, mano Já que é festa junina, eu sou obrigado a furar seu coco João de Santo Cristo, do faroeste caboto Cê não entende, na sua cara é sua conte Se eu vim aqui guardado, tá só o meu ferry boat Sabe, mano, que eu vou mostrando Pra você que aqui não é esboço Cê é o Santo Cristo, mano Eu já tô cheirando Porque hoje, mano, vai ser o enterro do cachorro Oi, cê não tá entendendo? Pode crer, cê é aqui pra apanhar Cê fala que é o enterro do cachorro Vira o cachorro magro e volta pra te comprar Caralho Você quer me comprar? Mostra, mano, aqui Que nessa batalha aqui você virou piolho Você quer me cobrar escondendo a sua cara? Então tira esse óculos e olha no meu olho Eu olho no seu olho, mas na blusa Maloqueiro favelado, o efeito é da medusa Tio, cê não entendeu, não é de Noilândia O efeito da medusa, seu corpo é na Cacolândia Mais que nada, mano, sabe que a rima é certa Cê tá achando que é medusa Só porque tu fuma pedra? Aê, cê tá ligado, meu rapê Aline tá firmando que o pé me matou você Não é com a pedra, eu vou te falar Sou a medusa Porque matem vários deuses com o olhar É só que a fita para de hipocrisia Se a rima é bosta, deu mais grito que mitologia Ah, mais que nada, você perdeu Cê é medusa, cê olhou no espelho E se fugiu Aê, cê tá ligado, tem caô, mano Cê viu que olha andu no espelho Você se matou? Palmas nessa batalha Barulho para cima, sua Jota Aline Aline Próxima fase, palmas para o MCA Jota Próxima fase, palmas para o MCA Jota